Olá, todos do primeiro ano! Chegou o momento de fazermos os exercícios para início de conversa, nas páginas 158 e 159. Assim como nós aprendemos que existem vários tipos de moradia, que até mesmo os animais possuem um tipo de moradia, nós aprendemos que a moradia serve para a proteção de quem está convivendo naquele ambiente. Vocês vão fazer o seguinte, para registrar essa primeira atividade, vocês vão precisar ir fora da sua casa, observar os detalhes da sua casa, porque você vai desenhar a sua casa como se estivesse vindo de frente. Observe como é o portão, a entrada da sua casa, as cores da sua casa, quantidade de janelas, onde fica a porta, se possui corredor, se possui jardim em frente à sua casa. Você vai fazer o desenho observando de frente. Se você mora em apartamento, como que é essa entrada do condomínio, se existe um jardim na entrada, o segurança na porta. Como que é a entrada do seu prédio, se você mora em apartamento, você pode fazer o desenho da construção, representando o apartamento. Você vai observar tudo o que você conseguir, cores, tamanho, a forma. Preste bastante atenção para registrar esse desenho. Depois do registro do desenho, você vai descrever tudo isso que você desenhou. Se você mora em apartamento ou em casa, qual é o tipo da sua moradia? E como ela é? Você vai escrever, certo? Vamos para o momento seguir em frente. Você vai observar que existem vários tipos de exemplo das moradias, onde nós já aprendemos na nossa primeira aula. Vocês vão fazer o seguinte, vai pegar o seu caderno de geografia para registrar o que você aprendeu sobre os tipos de moradia. Primeiro, você vai fazer o cabeçalho, colocando a data direitinho para fazer o registro dessa atividade. Você vai pesquisar tipos de moradia, você vai escolher dois. Dois tipos de moradia. Você pode colar a imagem e escrever. Qual moradia é? É uma casa? É um apartamento? É uma casinha de um animalzinho? Você vai descrever também como é esse tipo de moradia que você escolheu. Faça a atividade com atenção, registra, manda para nós no grupo e bons estudos! Faça a atividade com atenção, registra, manda para nós no grupo e bons estudos! Faça a atividade com atenção, registra, manda para nós no verso. A투 com atenção e本écalência com atenção, registra, manda para nós no arquiteto corretilho.